Balanço Geral veio ao município de Nossa Senhora do Socorro, nós estamos no loteamento Guajará na avenida Kissamã. Os moradores chamaram o programa para mostrar a situação que eles estão enfrentando por conta da pavimentação da avenida, que está realmente ruim, muita lama, muitos buracos, um sofrimento, né dona Maria? É minha amiga, assim aqui a gente está sofrendo é muito, não pode comprar um pão de manhã cedo, não pode fazer nada. Quando vai comprar um pão, cai os meninos de manhã cedo para ir para o colégio, vai sair limpo, chega no colégio todo pôr de lama, dessas casas daí que ninguém não ajeita nada, aí nas portas das casas bagunça e mais nada. Vocês aqui para sair de casa e para chegar é um sofrimento? É uma luta, as crianças às vezes querem brincar de bola, não pode, às vezes os ônibus atolam, caminhão atola direto, o carro fica pior, o trator ao invés de passar e dar um grauzinho para nós mesmo que trabalham para os próprios donos da caixa não fazem isso, fazem é pior. Nós saem com o chinelo na mão para não se escorregar no chão. Dizem que tem promessa, muita promessa de calçar as ruas, mas ninguém toma as suavidades, ninguém faz nada. Eu tenho 30 anos que moro aqui no Guajará, a rua é desse jeito. Por sinal, essa mulher aqui, essa corretora aqui, dessa casa daqui, abriu aqui um esgoto na frente da minha casa, quebrou o para-choque do carro do meu filho, está lá quebrado. Meu filho está indo de ônibus trabalhar porque está com o para-choque quebrado. Então fica aí essa reclamação dos moradores aqui do loteamento Guajará na avenida Kissamã, porque a situação realmente é muito crítica, muitos buracos, muita lama, sair e chegar de casa realmente aqui é complicado, é bem difícil, viu? Sara Medeiros para o Balanço Geral. Minha gente, essa aí foi a bronca dos moradores lá de Socorro, hein? Com a repórter aí, a Branca de Neve, Sara Medeiros, que a coisa também não está boa por lá não, viu?